Psicologia todo dia, em todo lugar. Um projeto do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo para conhecer melhor a realidade da profissão e de seus profissionais. Psicólogas e psicólogos, estudantes, pesquisadores, gestores, outros profissionais, usuários, pessoas de todos os cantos de São Paulo têm mandado vídeos onde contam um pouco de sua prática, sua vida e de sua relação com a psicologia. Agora o projeto chega a um novo momento. Uma caravana do CRP está percorrendo o Estado, indo conhecer em loco as várias faces e inserções da psicologia. Em busca de uma psicologia vibrante, inovadora, da psicologia dos novos tempos, de uma nova realidade. Uma psicologia que se inventa e se reinventa a todo momento. Todo dia e em todo lugar. Eu trabalho na Escreteria Municipal de Educação em Suzano, São Paulo. Eu faço parte da equipe de educação especial e busco contribuir no processo de inclusão de alunos com deficiência e autismo. Como que eu faço? Com orientações nas escolas, para os professores, educadores, não docentes, famílias, até com as próprias crianças. Orientações e formações e formações para a minha equipe também, reuniões com o meu grupo de trabalho. Olá, como vai? Como é que você iniciou? Como é que foi essa sua entrada dentro da educação? Desde a graduação, eu sempre me interessou essa área da educação. Então, fiz as disciplinas optativas, gostei de estudar, fiz estágio. Eu sempre gostei. E aí, logo depois de formada, fui procurando trabalho, atendi em consultório também e fui prestando alguns concursos. Aqui, a gente teve uma coisa diferente, que teve um concurso que no edital estava específico para educação. Então, foi bem interessante para mim, bem tentador. E desde então, venho trabalhando aqui, numa equipe dentro da secretaria. Nesse tempo todo, o trabalho mudou algumas vezes de configuração. No começo, a gente tinha uma característica até mais voltada para uma atuação quase clínica. Você pegou uma transformação importante, principalmente quando a gente fala do paradigma da inclusão. Você pegou ali o começo da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como é que isso caiu para vocês aqui? A gente, na nossa história, a gente não teve colegas com deficiência na escola. Nós, profissionais. E aí, a gente estava acostumado a ver a pessoa com deficiência com dó, com medo, com nojo. E aí, a gente cresce, vira professor, psicólogo e encontra essas crianças no nosso trabalho. Então, a gente trabalha muito com a transposição de barreiras que a deficiência impõe no processo educacional. Essa que a gente chama de barreira atitudinal é uma das mais difíceis, se não a mais difícil. Porque eu tenho um aluno, além de todos os desafios que um aluno traz para o professor, eu tenho que lidar com isso. O meu medo, eu sempre ouvi, e tenho isso na minha memória, de que a pessoa com deficiência é alguém que pode ser violento, que pode me passar alguma doença ou que é um coitadinho incapaz. E aí, para eu ver essa pessoa como um aluno, alguém que eu vou ter que ensinar, que eu vou ter que ajudar nesse processo de escolarização e de aprendizado, é um baita de um desafio. Na nossa equipe, então, como eu falei, tem psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, uma fisio, uma psicóloga e duas fonos. E a gente tem professores de AEE. AEE é o Atendimento Educacional Especializado, conforme a legislação nacional. Esses professores, a gente tem uma equipe maior e aí cada um é responsável por um polo, ou mais polos, mas de escolas onde tem as salas para o atendimento. A gente tem aqui crianças desde a creche, desde os 4 meses até aqui, 5º ano, que são crianças com 10, 11 anos. Hoje em dia, é muito comum na creche as professoras detectarem alguma coisa diferente. Porque, às vezes, para a família é isso. Ah, não, meu marido também demorou a falar, teve, ah, ele ficou internado um tempo, então talvez seja por isso que ele está demorando um pouco para algumas coisas. E a escola, ela tem um referencial da média, né? Então, olha, com relação aos outros, ele está um pouco atrasado, ou bastante atrasado. E também vai acompanhando a evolução. Tudo isso é uma conversa que, às vezes, leva um ano, porque até a gente conseguir conversar com os pais. E eles aceitarem demora bastante. Não é assim. E a gente chama e, ah, então tá bom, minha filha tem problema, então tá bom. Demora. O professor vai ter que, entre outras coisas, tem que criar estratégias para estar com aquele aluno, para ele aprender. E isso não vai beneficiar só aquele um. Outras crianças também se beneficiam. Se eu mudo o meu jeito de falar, de dar uma aula, não é só o João, a Maria ali que vão se beneficiar. Todos vão. Inclusive eu mesma, né? Porque eu vou criar outras estratégias para ser cada vez mais o melhor professor. As reuniões que a Yomi faz com os pais, eles gostam muito, surtem bastante efeito. Porque lá eles falam, nossa, ela também é mãe de um autismo. Então, ah, meu filho faz assim. Não, mas o meu também faz, daqui a pouco passa. Então elas trocam muito entre si. Então, surtem bastante efeito e dá uma acalmada. Quando a criança, principalmente aqui na creche, reage ou se comunica mordendo, batendo, uma primeira hipótese é essa, né? Ele ou ela ainda não consegue se comunicar como a gente se comunica. E aí eles vão ter essa disputa, né? Um outro lá, um colega que vai querer o mesmo brinquedo, ou a atenção da professora, ou a atenção do amigo. E aí eles vão se comunicar do jeito que eles conseguem. Como que é? Mordendo. Empurrando, batendo, beliscando. Porque assim, gente, se o meu colega pegou o meu brinquedo, né? E eu mordo, ele vai largar rapidinho. Então é eficiente, vamos dizer. É eficiente esse tipo de atitude. Só que a gente tem que ir conversando. As professoras conversam aqui, né? E a gente tem que ir conversando com a criança. Olha, não, seu amigo pegou, a gente tem que dividir. Se ele pegar e você não gostar, você diga isso, ou chama a professora. Ele sabe, você entendeu? Mas eu ainda não consegui trabalhar com ele. O porquê que ele faz se ele sabe que tá errado. Você entendeu? Você tem alguma coisa vinculada a esse... A esse mau humor, essa rebeldia, essa agressão dele. É uma rotina corrida. Eu mesma faço a minha agenda. Então, ah, eu vou acompanhar o atendimento, preciso conversar com a mãe, tenho uma reunião maior. No meu caso, só tenho eu de psicóloga pra todas as escolas da rede, né? São cerca de 85 escolas, né? Tem turma de educação de jovens e adultos também. Uma média aí de 23 mil alunos. Alunos com deficiência que a gente tem cadastrados, tá por volta de 300. Eu vou pra minha avó, aí depois eu subo lá em cima, que tem internet. Depois eu escrevo as aqui, ó, Lucas Gamer. Então, galera, hoje a gente me cadeira a direita. Eu tô sozinha na casa da tia Janete e agora eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui, né? Então, galera, vamos dar biblioteca. Bom, essa aqui é a minha professora. Esse daqui são os meus amigos que estão sentados até na mesa. Aí depois eu tô estudando. Eu tô estudando. Tô de boa. Me ajuda aqui a achar seu nome pra gente colocar ok. Eu já achei. Ah, achou. Você tá rápido, hein? Você quer renovar? Você não leu ainda? Não, eu quero pegar outro. Você quer pegar outro? Tchau, Lucas. Vou descer. Beijo. Gostei de ver você fazendo o vídeo. Vou olhar agora. É muito bacana ter ele fazendo esses vídeos e falando porque ele tá super desenvolto. Isso que é legal, porque todo mundo tem, né, o seu conhecimento. Psicóloga entrando aí numa área que é marcada pela medicina, né? Querendo ou não, assim, a deficiência, ela tem essa história. Como não clinicar? Acho que é um desafio diário, né? Porque a demanda, no grosso mesmo, é nesse sentido. E aí não só com os alunos com deficiência. Que é um clínico caro, né? É. E eu acho que é tentando fazer ações voltadas pra esse trabalho educacional, coletivo, institucional. É difícil, porque a demanda, né? Muitas vezes a gente recebe aquele olhar de, mas você não vai atender? Aham. Né? Muitas vezes mesmo. Então, aí a gente vai tentando pensar junto em ações, né, que saem um pouco dessa questão individual, de doença, medicalizante, enfim. Mas é um desafio diário. Não, não, você chegou. Não, mesmo. Olha, viu? Eu já queimou. Sabe jogar dama? Mas não tem uma deficiência aqui. E aí a gente procura sanar as dificuldades dele através de jogos. Normalmente eu deixo eles procurarem, opinarem o que é fazer no dia. E aí a ideia é sempre estar no grupo, pra que eles possam partilhar. E aí eu vou trabalhando as dificuldades. Seja de atenção, como no caso deles tem a questão da dispersão, se dispersam demais. Então, sempre jogos que focam a atenção deles. Se tem seis peças aqui, duas aqui, quem ganhou? Eu. Seis é maior que dois? Ganha quem tem seis ou ganha quem tem dois? Aqui conosco ela ajuda muito no pensar um pouquinho as atividades e de acordo com o comportamento das crianças. Então ela vem, faz as intervenções nos atendimentos, às vezes sugere alguma atividade que ela ache que vai mais de encontro. Então, pra nós é uma mão na roda, vamos dizer assim. Ajuda bastante. A pedagogia é muito boa nessa questão de pensar as estratégias. Mas a psicologia ajuda nesse olhar do comportamento, do sentimento, das expressões. É um grande diferencial pra gente. Então ajuda bastante, porque senão vai indo estratégia por estratégia, né? Só foco na aprendizagem e não no todo, né? Preste atenção, ó, o que que tá no final da palavra? Não tem padrão. Eu tenho o ser e através do que esse ser é, do que esse ser representa, como ele se constitui dentro da escola que a gente vai trabalhar. E isso ajuda bastante. A Yumi nos ajuda, inclusive, nisso. A perceber essa dimensão toda. Claro que a gente quer que ele aprenda, que ele trabalhe, que ele conquiste muitas coisas. Mas essa parte do humano é uma conquista, que é essa, acho que é a parte que eu chamo de revolucionária. Ele não é aquele cara que eu tenho que ter dó ou que eu tenho que me afastar. É uma pessoa que é meu colega, que vai me ensinar coisas, né? Que eu vou ensinar também, com quem eu vou conviver. É bacana demais. A professora fez o relatório, eu encaminhei e já foi marcado pra sexta-feira agora, pra ela passar com os dois, com fono e psíquico. Quem sabe a gente espere esse retorno? Não sei se você tem contato, seria legal. Eu tô indo lá às sextas pra ter o direto, né? Ah, isso é bacana. Porque isso ajuda na nossa argumentação, ó, tá vendo? Mãe da fulana, dona fulana foi e ela já tá sendo atendida. Porque dura quando a gente faz esse encaminhamento e não tem alguém recorreu, tem muita demora. Às vezes acontece, né? De todas as crianças, só duas foram para atendimento individual. O restante ficou tudo no grupo, aqui mesmo. Esse trabalho que a Iume faz aqui é bacana, né? Só que o problema é que é um psicólogo pra rede. E você dá conta dessas inúmeras escolas que vocês têm? A gente sempre brincou que podia ter 50 psicólogos que a gente não ia dar conta da demanda das escolas. Porque quanto mais pessoas a gente tem, né? Uma variedade maior, vamos dizer assim, de demanda a gente acaba atendendo. Hoje, eu procuro focar a minha atuação no trabalho de inclusão dos alunos com deficiência. Porque eu faço parte de uma equipe de educação especial. Mas ainda tem essa outra demanda, né? A questão de comportamento, questões sociais, enfim. E assim, em termos dos teus desafios, assim, atuais, quais maiores dificuldades que você está encontrando? Essa questão dos tipos de demanda que aparecem é o maior desafio. Da gente entender como que é a atuação do psicólogo na educação, né? Fugindo dessa questão medicalizante, fugindo dessa questão mais individual. Eu acho que é um dos maiores desafios, né? Porque a demanda que vem mesmo é assim, ah, vem aqui ver o João que é hiperativo. Vem aqui ver fulano que tem tal questão de comportamento. Ou até, enfim, a questão da violência doméstica, uma questão social e por aí vai. É a maior demanda ainda. Mesmo a gente aqui tendo o enfoque da educação especial, ainda é o que me aparece mais. E tem situações que não dá pra fugir, né? É uma questão de violência, uma questão de abuso, de uma maneira primordial. Não dá pra falar assim, ah, não, eu sou da educação especial, não é meu. Não. Tá na educação, a gente vai fazer essa atenção aí. Então, eu acho que é um dos principais desafios. Vai fazer um mês, né, que ela tá aqui na escolinha, ela aprendeu muita coisa. Que bom. Ela aprendeu a falar bastante coisa, né, tá assim, sabe, se saiu bastante. Aí eu tô vendo muita mudança, graças a Deus, né? O que que ela já tá falando? Ela tá olhando olho no olho, eu chamo ela, tipo, ela tava no quarto e eu na cozinha. Se eu chamasse, ela fingia que tava nem ouvindo, né? Aí agora ela vem, eu falo, vamos tomar banho, ela me dá a mão, já vai, né? Ela sabe o que que é tomar banho, vamos tomar banho, vamos comer, né? É hora de almoçar, ela vem, ela mesma puxa a cadeira, senta e come de boa, né? Porque antes ela não sentava pra comer. Podia ficar atrás dela, colocando comida na boca. Comendo atrás dela. Depois que ela entrou na escola, então, eu fui melhorou. A mãe falou que teve bastante mudança. Nossa, mudou muito. E ela foi de brincar com as peças, né? Ah, ela gosta de pregadores. Gosta de pregadores, peças pequenas, separar lápis, os lápis por cor, né? São coisas que ela tá falando que gosta. No geral, pra algumas crianças, a calma, né? Parece que tem alguma coisa em desequilíbrio. E esse tipo de organização, por exemplo, ajuda ela a ter o equilíbrio de volta, entendeu? Então, não tem problema ela fazer isso. Por mais que algumas pessoas achem estranho, inusitado, não tem problema. Agora, o que dá pra fazer? Ela tá brincando lá com os pregadores? Ah, inventa uma brincadeira diferente com os pregadores. Ajuda a mãe aqui a pendurar a roupa, vamos fazer isso, vamos fazer um bonequinho, faz o bonequinho do pregador, né? Falando. Isso dá pra fazer. Porque ela tem interesse já pelos pregadores. A partir do interesse dela, né? Do que ela gosta de brincar. Muitas vezes você quer que ela brinque de casinha, igual a sua outra filha. Mas as pecinhas são mais interessantes, né? Então, talvez, você comece lá nas pecinhas e brincar do jeito dela. Porque aquele negócio de enfileirar é um brincar. Você vai lá e imita ela. Aí você propõe, tenta construir alguma coisa. Aí você pode construir uma casinha lá. E aí você põe a boneca lá, entendeu? Então, você começa a trazer aquilo que você quer pra brincar dentro do interesse dela. É um trabalho que eu sempre quis. Eu tinha uma coisa de responsabilidade. De, puxa, eu fiz uma universidade pública. Eu quero, de alguma maneira, retornar a isso, né? Então, o fato de ser servidora pública me deixa muito pessoalmente tranquila, feliz, satisfeita com isso. Porque também acho que a universidade pública é um investimento pra retornar pro próprio serviço público. Então, isso me deixa muito orgulhosa mesmo de poder fazer isso. Trabalhar numa área que eu gosto, né? Que tem a ver com as crianças, que tem a ver com muitas possibilidades de futuro, de um futuro melhor. Seja pra essas crianças, seja o que elas vão poder fazer nessa sociedade, enfim, no nosso mundo. E apesar de tantas dificuldades, a escola é um espaço de crescimento, né? Eu sempre lembro da gente falando do Jardim da Infância, né? Que é um lugar de plantar, de cuidar, né? E de colher os frutos. Então, não tinha que ser só o jardim lá com 3, 4 anos. Mas é um jardim pra todo o processo da criança. Então, é um campo bem rico pra gente ver o investimento, ver as melhorias, enfim, e poder atuar. Usar o que eu aprendi lá em benefício desse bom desenvolvimento das crianças na escola. E do trabalho também dos profissionais que estão lá. A caravana do CRP continua rodando o estado de São Paulo. Em busca da psicologia. Todo dia. Em todo lugar.